Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Fut, passando pra postar mais um jogo aí pra vocês O último jogo da fase de grupo, depois já começa o mata-mata, que já entra na semifinal direto Será que a gente vai passar pra semifinal ou não? Se inscreve aí no canal, deixa o like Quem quiser trocar uma ideia comigo, me chama no Whatsapp e eu tô aqui na Casa Atleta, beleza? Se inscreve aí, é um novo projeto que eu tô fazendo, se inscreve no canal da Casa Atleta Passa lá, dá uma mural, conhece lá, vê os vídeos, tá da hora E os moradores da casa vão autografar aqui, beleza? Então é isso, acompanha aí, se inscreve no canal Casa Atleta E aqui também, se não for inscrito, é isso, acompanha o jogo, tamo junto, é nóis, fui! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Races Aplausos Races 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 Aplausos Aplausos 休息 1 Aplausos Vamos lá! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?